Olá torcedor do time do povo! Neste vídeo, você ficará por dentro de todas as novidades do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Atlético Mineiro e Cruzeiro negociam uma partida amistoso para acontecer na pré-temporada dos clubes em janeiro de 2025, nos Estados Unidos. Hoje é trouxe que ambos os clubes planejam pré-temporadas no país americano, apesar de não terem oficializado ainda. O encontro deverá ocorrer num fim de semana do primeiro mês do ano. A informação foi antecipada pela rádio Tatiaia e confirmada pelo GE. As negociações estão bem encaminhadas. O GE apurou que, caso aconteça, a partida, será no Inter Ecoestadion, em Orlando, nos Estados Unidos e vai ocorrer na terceira semana de janeiro, inicialmente. Pedro Lourenço, atual dono da SAF do Cruzeiro, e Rubens Menin, sócio majoritário do Galo, são amigos e tentam dentro do possível estreitar relações entre os clubes rivais. O Cruzeiro já iniciou os bastidores da próxima temporada. A diretoria celeste tem um alvo de peso na mira, Reynier, jovem talento que atualmente defende as cores de um clube da segunda divisão espanhola, mas que pertence ao Real Madrid. A notícia, que já agita os bastidores do futebol brasileiro, ganhou força nos últimos dias. O nome do meia, revelação do Flamengo, tem sido constantemente ligado ao cabuloso. Sua técnica apurada, visão de jogo e potencial de crescimento o colocam como um dos grandes destaques de sua geração. A possibilidade de ver Reynier vestindo a camisa cruzeirense na próxima temporada entusiasma a torcida azul celeste. Sua chegada à toca da raposa seria um grande reforço para o elenco comandado por Fernando Diniz, trazendo ainda mais qualidade e experiência ao meio campo. As conversas entre o Cruzeiro e o staff do jogador ainda não foram iniciadas oficialmente, mas as informações indicam que os contatos devem acontecer nas próximas semanas. A diretoria do Clube Mineiro trabalha nos bastidores para viabilizar a operação. A contratação de Reynier não será uma tarefa fácil. O alto valor de mercado do jogador, somado ao interesse de outros clubes, torna a negociação complexa. No entanto, a ambição do Cruzeiro e a vontade do jogador em retornar ao futebol brasileiro podem ser os ingredientes para um acordo bem-sucedido. A torcida cruzeirense já demonstra grande expectativa em relação à possível contratação de Reynier. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio e pedidos para que a diretoria faça o máximo esforço para trazer o jogador para a raposa. A chegada de Reynier ao Cruzeiro seria um marco na história do clube. O jovem talento, com seu potencial e ambição, poderia se tornar um dos grandes ídolos da torcida azul celeste. A expectativa é que a diretoria cruzeirense continue trabalhando incansavelmente para concretizar esse sonho e presentear a torcida com um reforço de alto nível para a próxima temporada. E aí torcedor do Rei de Copas, o que acha dessa possibilidade? Deixe aqui seu comentário. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!